Olá pessoal do canal receita Cris Favo de Mel olha o que nós vamos fazer hoje pessoal esse chocolate aveludado olha a delícia que ele é pessoal bem grossinho uma delícia pessoal fica até o final do vídeo pessoal para vocês aprender essa delícia tá bom então vamos lá para o nosso vídeo Uau então vamos lá para o nosso vídeo de chocolate aveludado é uma delícia pessoal já está na panela o meu leite olha só esse leite é de chácara tá preciso ter uma gordurinha bem pouquinho em cima tá bom pessoal então vamos lá olha só aqui eu tenho uma colher de sopa bem cheia de amido de milho que é a maisena aqui eu tenho três colheres de chocolate tá bom pode ser achocolatado também nescau tá bom da sua preferência olha só agora eu vou acrescentar também três colheres de açúcar aqui ó pessoal vou acrescentar leite 100 ml de leite vou misturar tudo muito bem olha só vou misturar tudo muito bem a gente colocar ali no nosso leite fazer o nosso chocolate aveludado pessoal olha só pessoal tudo bem misturadinho agora já liguei o meu fogo vou acrescentar no meu leite e vou mexer mais ou menos uns três minutinhos pessoal olha só vai ficar uma delícia esse leite aveludado todo mundo vai gostar da tua casa pessoal as crianças os adultos vão amar esse leite esse achocolatado fala assim né esse chocolatudo fala assim então porque é bastante chocolate né você não tiver o chocolate 33 por cento 50 você pode colocar o achocolatado também tá bom que vai ficar uma delícia também olha só vou mexer aqui tudo muito bem já venho mostrar para vocês a hora que ele estiver até ficando engrossadinho tá olha só pessoal o nosso leite já está ficando grossinha avelutado olha só a cremosidade que ele tá pessoal nesse friozinho é uma delícia pessoal olha só olha só pessoal tá quase pronto nosso chocolate quente aveludado olha a delícia que já tá tá o cheiro tá maravilhoso olha só pessoal tá fervendo já está no ponto certo olha só como que ficou bem grossinho pessoal olha vou desligar agora e já venho mostrar para vocês olha só pessoal olha só pessoal o nosso leite nosso chocolate aveludado tá bem quente ainda olha como que ficou pessoal ficou bem gostoso mesmo se você quiser pessoal você pode colocar um pouquinho de chocolate assim ó só se você quiser mesmo olha a delícia que fica pessoal olha só pessoal espero que vocês tenham gostado tá bom se inscreve no canal você que não é inscrito você que já é inscrito deus abençoe e compartilhe pessoal nesse friozinho é tão gostoso a gente compartilhar coisa gostosa né pessoal compartilhe com os meus amigos com os parentes no facebook no whatsapp no instagram me ajude a vim a trazer mais vídeos fáceis e gostosos para vocês tá bom um beijo no teu coração fica com deus na paz do nosso senhor jesus cristo de nazaré pessoal tchau até o próximo vídeo